O caminhão parou um caíme para a vida, mas pegamos lá em cima. Beleza. O caminhão vai para lá. O caminhão vai para lá. Melíssimo, qual a situação aí de mobilização dele? Aqui sem uma fatura de bacia foi funcionado uma vez devido a baixa pressão e vai ser transportado para o hospital. Eu e o doutor Fernando no local. Estamos em cima da grama e está lá no barranco. Passamos em cima dos pontos. Olha o desespero, né? Olha o desespero. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.